Tirou, levou para a linha de fundo, Viseu pedindo, ele levantou, o toque do Berrio para trás, Vinícius! GOOOOOOOL! Impressionante! Dos torcedores, dos companheiros, dos membros da comissão técnica. O Berrio tocou para trás depois da jogada dele pela esquerda. E o Vinícius Júnior encheu o pé direito para estufar a rede do Palestino. Era dia de desencantar, Vinícius Júnior. 5 para o Flamengo, 0 para o Palestino, olha que legal. Esticada para o Vinícius Júnior em velocidade, já levou vantagem dentro da área, Vinícius Júnior! GOOOOOOOL! Alves, olha de onde ele sai, não toma conhecimento, a velocidade, chega na frente, arruma o corpo, bate de pé esquerdo. Vencendo o Felipe, Vinícius Júnior! O segundo gol com a camisa do Flamengo. Diego, Vinícius Júnior vai chegando pelo outro lado, a bola é para ele, condição legal, Vinícius Júnior já tirou do goleiro, já tirou do goleiro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Lucas Paquetá, Diego, Lucas Paquetá, deu um tapa na bola, a condição era legal. Não deu para a saída do Felipe, ele deu um tapinha, tirou do goleiro, gol vazio, Vinícius Júnior! Olha o bom passe na velocidade, Vinícius Júnior, pode sair o segundo, entrou na área, bateu! GOOOOOOOL! Vinícius Júnior faz o segundo do Flamengo! Nos acréscimos, defina a vitória rubro-negra! Ainda Vinícius Júnior, Rodinei com espaço. Vinícius, Vinícius pede o cruzamento, tem cruzamento, é para o Vinícius! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Vinícius Júnior, finalizando com precisão, com... Vinícius Júnior, será que vai experimentar o Vinícius? GOOOOOOOL! 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 Do Flamengo! Sabe de quem? Ribeiro recebe na entrada da grande área, consegue o cruzamento para o Vinícius! GOOOOOOOL! Everton Ribeiro cruzou, ou não, nenhuma dúvida, não há nenhum impedimento e será que Everton Ribeiro também? Ele toca de leve, ele raspa na bola, vamos ver o que a súmula vai dar. Cruzamento do Everton, tinho... Falco, pé esquerdo para fazer essa bola chegar na área, o desvio, a defesa, olha o rebote, Jonathan duas vezes, Vinícius Júnior! Vinícius Júnior! Primeiro o Henrique Dourado, o rebote, vem o Diego, Jonathan, a bola fica, playa para o Flamengo! A defesa PC não ajudou o Jonathan, e ficou ali esperando, Vinícius Júnior, bola sobrou, o Diego tocou a bola para o Paquetá, Paquetá botou o Vinícius Júnior para correr, Vinícius com o Bagui, agora está sozinho, tem que ir para cima mesmo, vai agredir a área o Vinícius, tentou a jogada, lindo o lance do Vinícius, colasso! GOOOOOOOL! Brasileiro, recebeu, aí ficou enrolado, tinha que agredir a área mesmo, ele foi para cima, tirou o Bagui, mais um corte, de pé esquerdo, a bola desviou ainda do Bagui, e foi para o fundo da rede, um golaço de Vinícius Júnior! 33, que gol faz o menino! Vinícius, o Everton levantou para o menino, Vinícius Júnior, tem o Bagui para frente, tem o Diego passando, ele rolou no Diego, devolveu, Vinícius, GOOOOOOOL! Que contra-ataque, que percepção do Vinícius, a bola para o Diego ficou um pouquinho atrás, o Diego conseguiu arrumar, e de canhota, ele manda como enorme categoria para estufar a rede do Enelec, vira, 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 roubo negro! Pediu para ouvir, botou os óculos escuros, beijou o escuro! Vamos para a parte final do primeiro tempo, olha a bola em profundidade, para o Vinícius, tocou, GOOOOOOOL! Persistiu, persistiu, o Cuejar deu um passe milimétrico, e o menino dá um toque genial para encobrir e tirar o goleiro! Vinícius Júnior, o Flamengo abre o placar, aos 42 minutos de bola rolando no primeiro tempo! A bola ficou na direita para o Rodinei, Paquetá, linda, a bola para o Rodinei, cruzou, Vinícius! GOOOOOOOL! Vinícius Júnior, é o nome da emoção! Jogada começa com ele, o rebote do Eberson, o Paquetá faz um passe espetacular para o Rodinei, que rolou rebondinha para o Vinícius! Ele só teve o trabalho de tocar para o fundo da rede! Sete minutos e meio do segundo tempo, segundo do Vinícius, segundo do... Espaço, pé esquerdo, fez o levantamento, olha o Vinícius Júnior! GOOOOOOOL! Vibrar, faz sorrir o torcedor, o ombro negro, assistência do Trauco, assistência do Trauco! Olha de onde ele vem, nas costas do Douglas, não deu ali para o Bruno... Vem para a entrada da grande área, Everton Ribeiro, Rodinei da Libra, Everton bateu para o gol, Martim deu rebote, Vinícius! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vem para o Ribeiro! É uma sorte de muito longe! Acompanha Vinicius, o envio para ele, coloca o número 28, que já pisa área, se leva Vinicius, o golpeo de novo, salva o portero, remata Vinicius, e agora sim, marca Vinicius, que o levava buscando durante todo o partido, o baileiro. Benzema se dá a volta, Benzema deixa para Isco, que já está no área, Isco com o Odriozola, a pone Odriozola, a quer cazar Vinicius. Vinicius, que boa ideia de Vinicius, quer cambiar de ritmo Asensio, a pone no ponto de penalti, se queda só Vinicius, gol de Vinicius Jr. Tony Kroos, entrega para Vinicius, uno para uno, se perfila, pega Vinicius, gol. Casemiro, Casemiro se la pone dentro del área, Jovic la deja de cabeça, le pega Rodrigo, existe Rodrigo, Vinicius, gol, 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 gol. Marcador, Toni Kroos que agita para decirle a Vinicius que busque el espacio, se va Vinicius, se queda solo, gol, 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 gol de Gerard Piqué. Se toma un lujo Bruno con el balón, Benzema le cae a Vinicius, vamos a ver si el balón le viene de un contrario porque eso va a subir al marcador, va a subir al marcador. Servicio de Madrid, segundo palo, estaba Casemiro preparado, Vinicius se perfila, Vinicius, gol, 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 gol. De Vinicius se convierte en el tanto del empate, pues la acción del Real Madrid que ha… Pero vamos a buscar la carrera de Vinicius, ahí va esa pelota perfecta, controla Vinicius, ahí Sáez, Vinicius, go, gol, 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 gol. Real Madrid, Karim Benzema contra la línea de fondo, atención a Luka Modric, Modric en la frontal, Modric que juega, Vinicius, gol, 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 gol. Vinícius lança a volta, novamente para Asensio, o cross vem, e eles têm um quarto, e aí é Vinícius, com o goleiro, e isso é Vinícius, com o goleiro, e isso é Vinícius, com o goleiro de toda a vida. Vinícius arranca a moto, Vinícius com Miramon, Vinícius pisar a área, Vinícius, Vinícius, VINICIUS, GOOOOOOOS, GOOOOOOOS, Miras, Carvajal para Lava, que pode sentar de novo, Benzema está dentro de área, Benzema para Vinícius, Vinícius, ui, ui, que golazo, GOOOOOOOS, de Carlo Ancelotti, el centro, agora não há fora de jogo, aí está Vinícius, Vinícius dentro de área, Vinícius, Vinícius, GOOOOOOOS, GOOOOOOOS, Buscando em corto, a descarga com Luba Vázquez, lá bajou, aí Karim Benzema rodeado de contrário, Vinícius, GOOOOOOOS, GOOOOOOOS, Benzema, Kriptsov, backing off him, he has support, and then Modric floats it through, for Vinícius Junior, Real Madrid. Oh, look at the quick feet there, Vinícius Junior still going. It's a stunner for... Mariano hasn't been too heavily involved yet, but he is here with the flick for Vinícius, what a chance, and he finishes it, Vinícius, deadly in front of goal now, a man... Crow's lovely pass to Modric onto Vinícius, Mariano is waiting, but Vinícius doesn't need him, how stunning is that from Viní Junior? He is just getting better and better all the time, And that's... And that's... And that's... And that's... To let me know you can see the light of the light of the light… And that's, in the light of the light that's not being heard from Vinícius, in the light that is, the light of the light of the light of the light of the light was green, so that you can see the light of the light came down and the light of the light.